Eles não traziam apenas prisioneiros, mas também traziam mantimentos, que eram distribuídos via balsa pelo Rio Colorado, acima e abaixo. Nesta carroça ao meu lado, temos alguns mantimentos que eu escolhi para vocês. Um é um dos preferidos do Velho Oeste, bacon. Bacon era uma grande fonte de alimentação para grandes viagens, porque ele é curado e não estraga. O outro item é alcachofra. Na verdade, algumas das melhores alcachofras do país são plantadas bem aqui em Yuma. Vai ser um revezamento de alcachofra. Tudo o que eu pensei foi, por favor, não me faça correr. Por favor, não me faça correr. Alcachofra é uma planta meio difícil. Antes de cozinhá-la, precisa cortá-la para tirar essa parte dura, que não é comestível. Pegue uma tesoura de cozinha e então vá cortando cada folha até que tire todas elas. E quando chegar na parte da alcachofra, que é muito, muito dura, você pega uma faca e simplesmente corta tudo. Isso vai permitir que o vapor penetre na alcachofra para ela cozinhar de forma igual. Então, cada um de vocês vai cortar cinco alcachofras. Depois que eu examinar suas alcachofras, vão passar para outro membro da equipe que vai recomeçar todo o processo. Depois que cada um tiver preparado suas cinco alcachofras, 15 no total, podem pegar um pedaço de bacon e também 300 dólares de capital inicial. E com esse dinheiro, vão correr para as ruas da implacável Yuma, Arizona e começar a se preparar para as suas vendas. Outra coisa, eu quero que criem seu melhor prato com alcachofra e bacon e que coloquem no menu. A equipe que vender mais pratos de bacon e alcachofra ganha imunização na próxima eliminação. Esse é o maior prêmio de todos os desafios que tivemos até agora. Só tem quatro equipes, então ter a imunidade na próxima eliminação é uma vantagem gigante. A gente tem que vencer essa. Ao meu sinal, três, dois, um, vamos lá! Vai, Ed! Vai, Chels! Cuidado, cuidado, tem espinhos em cima! A New England Grill foi a primeira a voltar. E aí, Kevin, pegou? O Kevin correu pra caramba! Eu nunca vi correr pra não ficar pra trás! Isso, vamos lá! Isso! Cortem bem! Cortes simples, limpos, é como cortar cabelo, cortando o cabelo da alcachofra. E aí, Chop Shop, já estão na segunda alcachofra? A New England Grill está na terceira! Bobo Musho, curte o estilo! Se tiramos o talo da alcachofra, podemos virá-la rapidamente e ir girando e cortando todas as partes necessárias bem mais rápido. New England Grill está quase acabando a quinta. Preparem-se para a primeira troca. Aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver... Tá, tá muito bom. Legal! Vai lá, Christine! Vamos lá, Christine! Quem terminar isso primeiro vai ter vantagem nas compras. Legal, Christine! Cinco alcachofras chegando! Nunca cortei uma alcachofra na vida, então eu fiquei toda... Elas são meio espinhosas e meio... Isso, continua, assim mesmo, assim mesmo. Assim, 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 sim. Pronto aí? Muito bom! Bobo Musho, segunda troca, muito bom! Muito bom! Deixa eu ver. Beleza, pode ir. Vai! Vai, vai, vai! Tá. Vai, continua! Tudo certo! Beleza! Hora da troca! Vai, vai, vai! Tá! Minha mãe vai lá pegar cinco dela e levou uns dez minutos só para alcançar cada uma. Como está, Christine? Bem, querido! Deixa eu ver. Já tem cinco prontos? Aí, isso! Tá, cortem os outros cinco. Tem uma prontinha em cima. Era difícil, era difícil. E detalhe, a faca que nos deram não cortava nem manteiga. Isso aí, perfeito. Perfeito. Tá fazendo o quê, cara? Cortando. Basicamente é pica, 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 corta, 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 tira, tira e corta. Conseguiu. Vai! Bobo Musho, bom trabalho. Manda ver. Valeu. Assim, assim. Boa. Isso aí. Pronto. New England Grill, boa. Vai, Ed. Vai! Bobo Musho, New England Grill e Just Winget estão na terceira rodada das alcachofras. Vai, vai! Isso! Chop Shop está a duas alcachofras para a terceira rodada. Bem, Ed. Isso aí, gente. É hora da culinária. Firme, firme, firme. Corta isso, corta isso. Tá, é a primeira vez que eu faço isso. Eu não quero nem ver. Vocês conseguem. Viram aquele olhar maligno que o pessoal do New dava pra gente? É. Não é assim que se corta uma alcachofra. Meu Deus, olha só pra aqui. Continua, vai. Puita do céu. É assim que cortamos alcachofra, tá? Pronto. Bom trabalho. Podem buscar os últimos cinco, Chop Shop. Muito bem. Tá, vai. Aperta o passo, última rodada. Aqui. Just Winged. É. Terminou primeiro. Ele disse isso mesmo. Eu venci a corrida, é? Peguem o bacon e pé na estrada. Bom trabalho. Bom trabalho, pessoal. Beleza. Falou, galera. Quando eu vi as outras equipes, elas estavam na nossa frente. A gente era lanterna. Isso pode ser ruim pra caramba. Vai, vai, vai. O Just Winged terminou primeiro e a gente tinha que correr. Isso, assim, assim. Bobo Muxo, terminaram. Tá, quero um ótimo. Pronto. Venho pegar o bacon e o dinheiro. New England Grill, muito bom. Bom trabalho, gente. Vamos. Peguem a grana e o bacon. Te vejo em uma, Tyler. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Chop Shop. Terminaram? Pronto. Pronto. Boa, Chop Shop. Trezentas pratas. Peguem o bacon e deem o fora daqui. Vamos. Saiam. Vamos, Chop Shop. Eu encontro vocês nas ruas.